Entra ali dentro é um portão fechado, mas é uma parede fechada, assim, uma parede fechada, você já viu, né, parede fechada, você não sai mais dali. Porque antes eu não tinha felicidade, porque antes eu vivia num hospital. Eu morei 25 anos de internação. Eu não sei quantos anos. E teve alguma coisa que é difícil aqui de morar sozinho? Não é, não. Não é difícil, não. Acende, acende aí. Todos nós somos incompletos. Esses que foram para os manicômios, porque aconteceu com a vida deles esse desastre. Interna, cuida, trata e volta pra casa. Eu sou louca pra minha casa. Não abro a mão da minha casa de jeito nenhum. A gente faz um esgastro, um passo, um dia sensacional. Agora eu sou bem mais feliz, né? E você acha que tem um esgastro? Tem gente que tem que morar no hospital? Tem não, tem que sair. Tem gente que mora no hospital e não sai? Eles tem que sair de lá. Hospital não é vida pra eles não. E eles não saem por quê? Tchau, tchau.